oito horas quarenta e seis minutos em campos já voltamos conforme o prometido bem rápido aí esse intervalo e no programa de hoje o Folha no Ar tem o de receber aqui o Charbel Cury responsável técnico pelo Departamento de Vigilância e Saúde de Campos com o Arnaldo Neto na bancada é oferecimento deste programa é de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional Unimed Campos laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com o apoio de Green Energia Solar Arnaldo você já deixou uma pegada um fio um gancho aí para o esse bloco mas se você puder refazer essa pergunta e e colocar a coisa de forma é também mais detalhada eu peço a gentileza você de abrir esse bloco vamos lá no dinheiro vamos direto Charbel é Barulhos Macacos chegou a Campos né falávamos sobre isso nas nossas últimas entrevistas com especialistas na área assim como você e chegou e já trouxe logo um óbito para Campos o segundo no país hoje qual é o quadro da Barulhos Macacos em Campos e uma grande preocupação eu lembro que desses casos aí dois foram internados um esse que veio a óbito então quando você está internado tem um controle desse paciente e os pacientes em vigilância domiciliar como que funciona esse acompanhamento e também de seus contactantes que podem ter risco de desenvolver também é de serem infectados pelo vírus. Olha Arnaldo eu não sei quanto tempo eu tenho queria aproveitar essas perguntas porque eu acho muito importante essa informação de saúde pública mostrar para vocês um pouco de como é a doença depois de como a gente diagnostica como é que é acompanhado esse paciente tá e aonde ele pode fazer o diagnóstico tá bom e o segmento. Primeiro lugar a varíola dos macacos é um monkeypox né que é um diagnóstico que é uma doença que é uma ele é primo da varíola humana que foi erradicada do mundo aí na década de oitenta né setenta e nove para oitenta e ele é um poxivírus né ele é muito comum na África mas a gente sabe que por conta das viagens da alta taxa de pessoas circulando ele apareceu no Reino Unido em maio desse ano e começou aí a trans a sua transmissão né de pessoa a pessoa e ele tem uma taxa de transmissão diferente do covid que o covid é transmissão respiratória é altamente transmissível e ele é transmitido mais por contato íntimo né pele a pele abraço contato com roupa contaminada roupa de cama contaminada por isso é importante ter muito cuidado no descarte das roupas de um paciente doente né no contato das pessoas doentes e aí como é que se manifesta né o período de incubação é longo de seis a quinze dias né e quando você é você tá ainda incubado né tendo contato com o vírus mas não manifestado você não tá transmitindo e como é que você se manifesta bem primeiro lugar você tem febre você tem gânglios que são aquelas ínguas né você tem o aparecimento de lesõezinhas que são bolinhas tipo queimadura de cigarro e elas são umbilicadas com uma pontinha preta né mas o que marca mesmo a varíola monkeypox que tem feito o diagnóstico diferencial é o aparecimento na região genital aparece no rosto tá aparece uma volta uma parte vermelha também mas o aparecimento genital pênis na região ali genital é o que marca a varíola tá então atenção todos que estiverem assistindo a gente o que tem marcado bastante a varíola monkeypox é o aparecimento de lesões em mucosa na região peniana região vaginal e pere vaginal importante destacar para vocês que a principais diagnósticos são então febre dor de cabeça gânglios né prurido que a coceira na região né e essa e esse machucadinho né parecido uma queimadura de cigarro que confunde com tudo né pode confundir com catapora confundir com sífilis confundir com uma série de lesões e é importante você fazer o diagnóstico diferencial por quê porque a varíola dos macacos nas pessoas que têm imunocomprometimento pessoas com tumor pessoas com que vivem com HIV pessoas que tenham usando biológicos com doença reumatológica elas podem rebaixar a imunidade e eventualmente via para o CTI e eventualmente falecer o importante é que em campos nós temos um sistema muito bem articulado é engraçado né porque cada doença é deus coloca um indivíduo diferente para tomar conta né na covid foi comigo agora na varíola dos macacos está com o rodrigo que é um infectologista adulto né porque a gente eu sou pediato que ele é adulto então cada um no seu quadrado então ele criou um 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 protocolo um fluxo que o atendimento das uph dos hospitais se o paciente tem indicação de internação hospitalar preferencialmente na dípe do ferreiro machado onde tem isolamento né e lá se é feito o diagnóstico lá a gente coleta a morte que é o a crosta da lesão é retirada e a gente manda fazer o PCR né que é o o exame de cadeia de polimerase fora né no rio no lacém e se esse indivíduo está em acompanhamento ambulatorial ele vai para o CDIP que é o centro de atendimento de doenças infecciosas parasitárias que é aqui na considero Taviano esquina com beira valão ali né onde antigamente era o era o CTA que era o centro de testagem e agora a gente ampliou para CDIP atende ali tudo né atende doenças infecciosas como um todo né então o paciente vai para lá encaminha lá atende lá e acompanha sua evolução depois em casa porque aí sim que é importante Arnaldo a sua pergunta porque o paciente ele precisa estar em casa para a evolução geralmente evolução benigna não precisa de antiviral de medicação medicamento de suporte porque ele pode ter uma infecção porque ele vai coçar pode infectar com bactéria às vezes precisa de antibiótico às vezes não né e aí o que vem a grande questão aí sim teimosia pessoas que são teimosas que insistem sair de casa com varíola não pode não pode tá porque precisa ter intercurso sexual para pegar varíola não só de você dar um abraço na pessoa sem camisa você já passa varíola tá certo então é muito comum você falar assim aí tudo bem ah você tava você tava doente tava ah mas eu não fiz é não tive relação sexual tá mas você deu um abraço pronto já passou então assim é essa pessoa tem que fazer quarentena e nós em campos temos um serviço que é o CES como eu falei que a Andreia coordena né que faz esse acompanhamento do paciente né na sua quarentena e na sua melhor e descarta depois quando ele passa a quarentena e libera então o trabalho do CIEVS é o que é uma vigilância é é meio que é mais rápida e que faz esse acompanhamento em casa e que faz a vigilância de forma mais é com mais velocidade né não é só uma vigilância de notificação é vigilância de acompanhamento também queria só destacar que a gente tem cinco casos confirmados três são de campos tá mais dois são é casos importados mas é é e um caso de óbito de 33 anos dos cinco casos são quatro homens uma mulher idade varia de vinte e um a quarenta e nove anos então a idade é mais a a da idade vinte e um a quarenta e nove anos temos quatro suspeitos e aí sim tem um neném suspeito dez meses tá mostrando pra vocês que não tem essa relação com é pro sexo né pode ter também contato pele a pele é então vai até quarenta e dois anos é suspeito são três homens e uma mulher e já foram descartados doze casos aí por conta de varicela catapora sífilis e tudo mais só por favor é doutor charbel me fala um pouco mais sobre esse detalhe um pouco mais sobre a quarentena como que ela funciona como que é o prazo dessa quarentena é quarentena é o que se remete a quarenta dias mas eles tem um é um período menor né você sabe como é que surgiu a quarentena então a gente adora história né assim e também me fala sobre como que é o procedimento da quarentena é com os familiares com as visitas na casa como é que é isso ótimo vamos lá primeiro lugar porque que antibiótico tem que ser sete dias 14 e 21 porque isso vem lá do costume da idade média porque o médico passava dava sete dias de medicamento e voltava depois de uma semana para olhar de novo então não tem estudo que mostre isso agora sim que os estudos das revistas internacionais né pediátricos ferdizis e tal estão vendo que hoje você não tem essa necessidade de fechar sete dias 14 você hoje tem estudos mostrando que você tem menos tempo né de tratamento ou depende muito de cada indivíduo né quarentena vem também da idade média na peste negra quando os barcos desciam na costa ali da Itália e aí eles precisavam encostar o barco numa ilha eu não sei se era a ilha de Sicília ou uma daquelas ilhas antes de embarcar no continente então eles tinham que ficar quarenta dias lá mas por que são quarenta dias porque jesus ficou quarenta dias em indo deserto então isso vem lá da da antiguidade então eles usaram esse termo quarentena pelo jejum que jesus ficou quarenta dias e depois usaram isso para doenças infecciosas só que hoje por conta das doenças infecciosas hoje serem muito de transmissão e de incubação muito curta hoje uma viagem de avião dura 12 horas 8 horas não dá para você fazer quarentena em viagem mais porque antigamente fazia um navio durava um mês indo de um país para o outro meus antecedentes vieram do Líbano saíram do Líbano lá no mês voltaram chegaram um mês depois no Rio de Janeiro até lá já dá para você saber uma doença ou outra né mas agora não agora você já chega a incubação ainda por isso que a covid disseminou por isso que vários macacos disseminou e vão disseminar outras doenças teremos muitas outras ainda né mas sim em casa o que a gente precisa fazer vamos lá quem está cuidando tem que estar de máscara tem que usar luvas e o indivíduo monitorizado tem que ficar 21 dias em monitoramento até as lesões sumirem né e 21 dias em monitoramento de transmissão tá usou a luva pode jogar luva fora tá lá a roupa não precisa descartada a roupa de cama e tal pode ser lavada com solução com água sanitária tá com hipoclorito ferver água fervendo pode também ser água fervida tem algumas máquinas agora que são água quente né então ele pode usar a máquina com água quente tá lavar a mão com água sabão então o cuidador pode usar máscara usar luva tá e depois descartar a luva e de preferência um único cuidador para o paciente então fazendo tudo isso a gente evita transmissão e cuidado em casa e evitar teimosia porque senão a gente aciona o ministério público para tomar as devidas proporções porque isso aí é uma é uma é um é um perigo muito grande para a sociedade ok agora essa questão do contactante que acho que é um pouco mais difícil né chave porque você tem que fazer uma cobertura tem que fazer um acompanhamento do paciente que está confirmado como infectado descobrir com quem ele teve contato e ir atrás disso você chegou a falar na sua resposta que dois casos foram importados três de campo então a gente pode afirmar que o vírus já circula na cidade há contaminação local eu acho que sim Arnaldo porque depois desse primeiro caso né a gente já tem mais dois casos da cidade são dois casos de fora né então assim eu acredito que por ser uma doença já disseminada no Brasil com seis mil casos do Brasil né e eu acho que não eu não tenho dúvida que já está disseminada no país inteiro campus não é diferente campus é cv primeiro caso de delta foi em campus né então eu não tenho dúvida que campus é uma cidade sempre aberta às transmissões por conta dessa facilidade a gente não é a gente não é uma cidade como é santa maria madalena que tem uma entrada e uma saída né infelizmente não temos em relação à questão da de vacinação muito gente fala disso né você mesmo citou a varíola humana foi radicada nos anos final dos anos 70 nos anos 80 devido a um processo de vacinação e que era bem diferente dessa não tinha de não querer não né era na pistola né então assim ia lá e tinha que vacinar todo mundo e deu certo é há estudos pelo que a gente vê na imprensa de que 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 dão conta que a vacina da varíola humana pode ser eficaz na questão da varíola dos macacos é realmente isso você pela experiência que tem acompanhando casos de outras doenças acredito que esse vai ser o caminho imunização eu sempre acredito que sim tá porque eu sou se minha testa tivesse escrito aqui teria uma vacina aqui na minha testa tá eu sou um apaixonado por vacina infelizmente é existe algumas barreiras para vacinação da varíola dos macacos né monkey hipócritos primeiro porque a vacina da varíola humana funciona então assim existem teorias agora vou falar de teoria de que quem tem mais aí de 50 anos né você vê que a maioria dos casos aqui são abaixo de 50 anos né a maioria das pessoas acima de 50 anos por exemplo eu não tive essa experiência porque eu nasci em 79 mas quem nasceu lá de 72 para baixo tomou a vacina na pistola que era a vacina de 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 varíola que é a escarificação e essa vacina era extremamente imunogênica e talvez estaria ainda com uma certa proteção para varíola monkeypox nos estados unidos e na no reino unido eles usaram a vacina antiga da varíola humana para controle de profissional de saúde e para casos graves lá é tipo imunodeus suprimidos e tudo mais agora se você me pergunta como especialista em vacina se eu gosto da vacina humana antiga eu te falo que não eu tenho medo dela por uma simples razão ela é uma arma biológica porque hoje se um cai em um em um grupo tipo é islâmico aquele grupo como é o nome daquele grupo é estado islâmico se pega um grupo desses terroristas e ele rouba uma vacina dessa e bota numa bomba ele acaba com uma cidade por isso que a iniciativa gave que é o global é essas iniciativas todas de vacinação no mundo quando erradicou a varíola eles queriam eles deixaram três cepas no mundo todo uma na europeia uma na rússia e outro na nos estados unidos cdc porque e aí eu fiz uma pergunta uma vez eu estava no congresso na áfrica do sul e aí eu perguntei ao professor ciro de quadros ciro de quadros um brasileiro infelizmente nos deixou só em 2014 que eu estava no congresso congresso inesquecível que estava estando em plot que os maiores especialistas do mundo o cara tipo assim o cara que inventou a vacina do sarampo estava lá o cara que inventou só não estava seib que seib faleceu mas estavam os caras que inventaram as vacinas lá e aí eu perguntei para ciro de quadros que é um brasileiro que era da organização mundial de saúde responsável por fazer as campanhas do mundo eu falei professor seria interessante pegar uma dessas cepas todas que sobraram no mundo e botar num foguete e botar para fora do planeta não por causa de arma biológica ele falou assim meu filho seria maravilhoso mas o problema é que se a gente tivesse um surto de uma varíola depois derivada olha só como é que ele foi profético fica arrepiado falando isso ele podemos precisar delas então eles usaram elas mas aí que tá a noruega holanda acho que a holanda fez uma vacina da monkeypox atenção no fantástico e tudo mais o brasil já fez contato com eles pediram acho que 50 mil doses mas eu acho que eles vão começar a fazer primeiro para pessoas que são imunossuprimidas conseguindo produzir em larga quantidade eu acho ela mais segura e aí eu acho arnaldo minha opinião pessoal que o futuro se produzirem vacinas de varíola humana tipo essas que a gente fez agora de covid RNA de adenovírus essas vacinas que são mais modernas tirando a antiga que é a vacina de vírus vivo vírus vivo a antiga aquela antiga é uma arma biológica porque é uma arma biológica porque a população inteira do planeta praticamente não vacinou quando era criança então ela tá suscetível ao vírus se ele cair aqui e explodir aquilo em campos metade da população pode morrer de varíola isso é um perigo então a minha opinião é essa eu tenho medo só disso tá bom qual seria hoje a recomendação de seria prevenção seria palavra né mas os cuidados que a pessoa tem que tomar tipo na pandemia de covid nós nos habituamos a as recomendações que seriam uso de máscara é recomendação mais antiga do que andar pra frente de lavar as mãos né manter as mãos limpas nós nos habituamos a essas recomendações no caso da varíola seriam as mesmas seriam as parecidas como que funciona tem uma recomendação específica para gestantes que elas usem máscaras ainda no ambiente fechado e principalmente na rua no ambiente público tá então gestantes ambientes fechados principalmente públicos usar máscara porque a gestante é suscetível tá isso a gente tem visto né a recomendação do ministério segunda recomendação sim claro mãos e cuidado com é cuidado é na relação sexual usando preservativo e tudo mais né é e por último a diagnóstico precoce teve febre lesões na região peniana na região vaginal procure o nossa rede de apoio que ela no CDIP né que a gente tem um setor só para atendimento específico não faça teimuzia de continuar tendo relação com essa doença, porque você vai espalhar a varíola e pessoas, pode ter uma pessoa ou outra que esteja imunossuprimida, ela pode morrer por conta de uma transmissão até mesmo irresponsável. Esse é o ponto. Agora, só para a gente concluir da minha parte, Nogueira, fica à vontade para conduzir aí o final da entrevista. Falamos sobre essa prevenção da varíola dos macacos, mas ontem, na reunião do gabinete de crise, nós tivemos as novas recomendações em relação à Covid. O campus retorna à fase branca e com isso há algumas flexibilizações. O uso de máscara, por exemplo, Chábil, mudou alguma coisa ou continua aquela mesma regra de local aberto e fechado, local de saúde pública? Como que ficaram as regras a partir de agora? A gente agora teve uma mudança sim. A gente teve uma mudança em relação ao uso de máscara que só tinha uma obrigatoriedade. até então, que era ambiente de saúde, tipo laboratório, farmácia e tudo mais, e a gente tirou essa obrigatoriedade. Agora é recomendado. A recomendação por quê, Arnaldo? Primeiro, por causa da cobertura vacinal. Passamos 80% primeira e segunda dose. Era esse o nosso objetivo. Segundo, porque aí vai a grande questão. Por exemplo, minha mãe, uma professora inteligente, estudiosa, consciente, ela sai de casa com máscara, porque ela tem condição clínica complexa, ela tem hipertensão, ela teve doença cardíaca, então ela tem consciência, tá certo? Então eu não preciso nem falar com ela. Sai de casa, pega a mascarazinha dela, bota, sai passeando com o cachorrinho dela, então assim, eu acho que essa é uma consciência agora individual, tá? E eu não preciso mais ficar nessa preocupação de obrigação. No Rio de Janeiro, por exemplo, já está assim há muito tempo. Desde março desse ano, já está desobrigado nas UPAs, nas Unidades do Socorro. A gente demorou seis meses pra tomar essa decisão, mas eu acho que agora é o momento. E vamos aguardar. Fiz de fazer a vigilância e aguardar. Bom, só pra fechar da minha parte também, Arnaldo e doutor Charbel, é, acho importante falar sobre esse caso em que um jovem de 33 anos faleceu. O que 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 levou ele a óbito? Como é que foi o exame ali final e o que que o senhor pode falar sobre esse caso? Foi o a varíola dos macacos? Ele tinha comorbidade? Qual a relação da varíola com o óbito dele? Então, toda infecção viral, ela, é, principalmente a varíola, né? Ela é uma infecção viral que no indivíduo imunossuprimido, ela leva a uma sepse, né? Que é a infecção generalizada. E a infecção generalizada, muitas vezes leva a insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. E foi o que aconteceu no nosso amigo lá, que infelizmente nos deixou, né? É, isso pode acontecer com a varíola, isso pode acontecer com a covid, isso pode acontecer com todas outras doenças virais, que muitas vezes são porta de entrada, são uma porta de entrada para uma bactéria que que pode estar ali presente também e pode causar uma uma infecção múltipla. Então existe risco, sim, é perigoso, sim, tem que se cuidar. Tem que se cuidar e eu acho que isso também é um aviso para outras pessoas prevenirem também, né? Teve uma pergunta do nosso querido Raul Palacios, ah não, mas eu acho que isso aqui você me perguntou, a importância dos presidentes da república, né? Isso, isso, é. Teve o negócio da U, né? O dia U, né? O professor Raul, obrigado aí por toda a ajuda da UENF, que sem a qual... Inclusive ele sugeriu o dia U da vacilação, né? Foi ele que sugeriu? Foi ele. Ah, um abraço, ele sensacional, sensacional. Chá, meu querido, fique à vontade caso você tenha alguma observação aí, algum... Eu quero sim, posso fazer um anúncio? Por favor. Eu e o Rodrigo Carneiro, a gente estava conversando sobre estratégias para aumentar a cobertura de poli. Uma das ideias foi junto com o grupo lá da Rosana Juncada, das escolas particulares, fazer um trabalho conjunto, escola pública e particular. A gente tem 81 creches públicas e mais umas dezenas aí de creches particulares. Então, para a gente poder até dezembro desse ano fazer uma força-tarefa, gosto dessa palavra, força-tarefa, né? Não é lavar jato, não. Uma força-tarefa para aumentar a cobertura para polio. Então, o Rodrigo vai anunciar que a gente vai acrescentar na vacinação escolar as escolas particulares. E agora vai meu pedido para mamãe e papai das escolas particulares, creches particulares, vamos começar com as creches, tá? Com as creches porque elas são... Por quê? Porque vamos lá. Agora vamos lá para poder terminar. A vacina da polio, ela é mista no Brasil. A gente usa a vacina inativada, que é a VIP, aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses. E depois a gente usa o reforço com a polio VOP, que é gotinha, com um ano e três meses e com quatro anos. Isso, SUS. Particular, você pode usar a hexavalente, pentavalente, que tem já a polio inativada, né? E aí você não toma a vacina da polioral. Entretanto, por razões de campanha, eu tenho orientado todos os pacientes particulares que não fazem vacinas no SUS, que o façam dose extra de gotinha. Porque a dose de gotinha, ela confere imunidade intestinal. E a imunidade intestinal, tô falando pra câmera. E a imunidade intestinal, ela é importante para a prevenção da polio porque ela protege não só a criança, mas o ambiente. Então você tem uma proteção ambiental. E essa proteção ambiental é importante para não volta da polio no Brasil. Então aqui o meu pedido para as mães das escolas particulares, que muitas vezes negam a vacinação da gotinha no filho. Sua vacina não vai fazer nada ao seu filho, não vai reversão de polio, não vai dar polio vacinal, nada disso. Nada disso vai acontecer. Porque no Brasil não tem registro disso. É uma casa extremamente rara, tá? E não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, é a gente ter polio de volta e a culpa vai ser de quem não tomou vacina. Tá certo? Então esse é o ponto. Tá certo? Então pra completar, permita, autoriza seu filho a vacinar a gotinha extra. Independente que ele tomou as vacinas no particular, tá tudo em dia no particular. Excelente. Faça a dose extra entre um ano e quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Esse é o recado final. A gente vai passar em todas as creches particulares. Obrigado. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a população, os pais, todos agradecem aí sempre o trabalho dessa super equipe que vem lá desde dois mil e vinte, né? Como o senhor bem disse aqui, desde o CCC, CCC, Centro de Combate e Controle do Coronavírus, né? Ou da covid-dezenove, enfim. Parabéns pra vocês guerreiros que enfrentaram lá o, como você diz aí sempre no mundo do Marvel, o inimigo dentro da, 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 da zona. Heróis. É, dentro, verdadeiros heróis. Dentro da zona ali realmente de, de confronto. Muito obrigado, Sábio. Obrigado pela presença aqui hoje. Saúde, paz e se cuide. Obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho belíssimo e obrigado a Fora No Ar, porque eu acho que esse canal aqui, por exemplo, daqui a pouco eu pego o podcast, mando pra todos os meus pacientes, pra eles poderem usar isso, sem disseminação importante de informação, é boa epidemia, né? É boa. É boa. É, é boa. Neto, muito obrigado, bom dia pra você também, fique à vontade. Valeu, Nogueira, agradecer ao Sábio pela presença, agora, enfim, presente aqui, né? Sábio, eu vim falar a primeira vez sobre um congresso médico, né? Lá atrás, infelizmente, até no dia que tivemos dar notícia da morte do Macul, foi a primeira participação do Sábio. É. E daí em diante, eu lembro quando eu liguei pra Sábio, Sábio falou, ah, quanto tempo que ninguém da imprensa me liga, né? Tá limpa, 2020. Em 2020 ainda, antes de... Não sabia ele o que vinha pela frente. É. Justamente, participou bastante com a gente durante a pandemia, como ele citou também o doutor Nélio, o doutor Rodrigo, acho que... Doutor Andréia. Doutor Andréia também, a época. Nossa, tantos outros, é. É um momento importante da imprensa ser utilizada pro seu principal papel, que é de informação ao público, informação de qualidade ao público, enfim. Então, doutor Charba, é importante também nesse período pra gente falar sobre essas questões. E no mais, Nogueira, tinha pesquisa pra gente falar? Tem essa conturbada situação? Mas pesquisa, tá mais fácil falar de pesquisa do que falar de saúde pública, né? Porque pesquisa tem uma instabilidade constante nos últimos, nas últimas semanas, com pequenas variações dentro da margem de erro, oscilações dentro da margem de erro, que a longo prazo dá uma certa, um certo crescimento do presidente Bolsonaro a longo prazo, quando você pega a pesquisa lá de trás e a pesquisa atual. Mas nas últimas semanas, as oscilações ocorrem todas dentro da margem de erro, inclusive com a IPEC ontem dando 46% de intenção de voto a Lula, que é um número altíssimo. Tem uma possibilidade mínima, segundo a IPEC, de um primeiro turno, o que é muito difícil pelo próprio IPEC. O próprio IPEC no relatório já diz que é difícil que essa eleição termine um turno só, o que a gente já vem dizendo há um bom tempo aqui, que parecia impossível uma eleição em turno único. E continuo achando que é impossível uma eleição em turno único para presidente da república. Enfim, mas esses números a gente desdobra um pouquinho melhor amanhã, assim como a situação política do garotinho, né? Que eu falava... Falei que eu sei o negócio do esticar a corda? Eu falava, mas eu falava aqui já há algum tempo, Nogueira, você vai se recordar, que era a situação jurídica mais difícil de se explicar que era de garotinho. Então eu vou perguntar, o garotinho pode ou não pode ser candidato? Eu falei, olha, isso não é fácil não. Isso não é fácil. Talvez seja o político com a condição jurídica mais difícil de se explicar. Estou dizendo que ele é mais culpado ou mais inocente do que ninguém. É a situação jurídica dele, o contexto das condenações, prazo para julgar esses recursos antes do período eleitoral e foi o que acabou acontecendo e veio a substituição pelo Juninho e Virgílio, embora o prefeito Vladimir até ontem defendia que a candidata fosse a irmã dele, a Clarissa Garotini. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso amanhã. Amanhã, amanhã. É, comentar no período eleitoral não pode também comentar nem a favor, nem contra, ninguém não vai fazer isso aqui, descumprir a lei. Só observação que a gente vai ter que tentar desmiuçar isso aí, esses números das pesquisas, porque Bolsonaro fez como o Virgílio fez, botou alavanca no canto e a coisa não rendeu nas pesquisas. Não está rendendo ainda. Ainda. Hoje a gente sempre pontuaia. Mas ainda, Arnaldo, faltam 20 dias, 22, 20, 20, acho que 20 dias, 19 já. Hoje 19 dias. 19 dias pra ele, você vai render quando? Pois é. Segundo turno? O problema é tempo, depois tem mais 28 dias no segundo turno. Então a gente não sabe se essas medidas, sobretudo as medidas, né Núcleo? Já que você falou, são 9 e 17, eu vou estourar um pouquinho, sobretudo as medidas de auxílio. Medidas caras? Sim. Que são convenientes, necessárias? Eu não estou com os números da IPEC aqui, é ruim a gente falar de números de cabeça, né? Mas ontem eu estava vendo no Jornal da Globo, a Renata Lopretti falando sobre os números e que vem mostrando ali que nas faixas de um salário e de dois salários mínimos, as oscilações estão dentro da margem de erro, tanto pro Lula quanto pro Bolsonaro. Acho que de 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos, foi onde Lula cresceu acima da margem de erro nos números da IPEC. E aí ele acaba ultrapassando o Bolsonaro nessa faixa salarial. E acima, Bolsonaro tem uma boa vantagem em relação ao Lula, vantagem que é consistente. Então, se a gente for resumir as pesquisas eleitorais, no meu ponto de vista, hoje, é essa consistência de Lula e Bolsonaro dentro do seu nicho de eleitorado, dos seus nichos de eleitorado. Eles estão muito consistentes nesses eleitores. E esse número é muito grande tanto pra um quanto pra outro. Então, quando tem uma manifestação pro Bolsonaro, questionam as pesquisas, questionam os institutos, mas é engraçado, porque todos os institutos estão apontando na mesma direção. Se houvesse uma pesquisa contrária, o próprio Bolsonaro, o próprio PL, não financiaria essa pesquisa pra colocar ela em evidência? Será que as pessoas não conseguem raciocinar isso também? É uma pesquisa, é um trabalho científico, é um trabalho de estatística, tem uma metodologia, não é avulso, não é uma enquete de rede social, em que as bolhas são chamadas a votar nessa enquete. Então, você tem uma metodologia. Então, apontam pra esse cenário. Só que, jogo é jogo, treino é treino, pesquisa ainda é treino. Vamos ver na urna o que isso vai acontecer, porque tem um eleitor indeciso que vai, é esse que vai decidir. Eu conversava com alguns amigos recentemente sobre uma questão que é só buscar um pouquinho na memória. Na década de 90, sobretudo, as ruas eram da esquerda. Qualquer movimento que o PT e a CUT fizessem, aquilo tomava a paulista inteira e era um movimento de peso. Na década de 80, sobretudo, no movimento das diretas. Aí é um outro momento, é uma outra realidade. Estou falando da redemocratização pra cá. Só que a esquerda tinha as ruas, mas não tinha o voto. Vencia sempre o PSDB, duas eleições consecutivas em primeiro turno. Agora, nós temos um movimento em que a direita é mais ruidosa. Toma as ruas, sim, e faz mais ruído. Mas tem voto? Porque o eleitor que decide não é quem vai pra rua. O eleitor que decide é aquele que não veste camisa, não toma partido em rede social, ele tá quietinho na casa dele, vai lá e vai decidir o voto. E vai decidir quem vai ser o presidente dos próximos quatro anos. E, independentemente de qual seja o resultado, a torcida nossa tem que ser pra um país melhor e que o resultado das urnas seja respeitado sempre. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, rapidamente, só pra fechar. Falar em dinheiro, o Flávio Bolsonaro tá na capa do Globo hoje, falou que o problema do Bolsonaro é pouco dinheiro pra campanha. Apesar de ter sido a maior doação, o maior volume de arrecadação com doações particulares chegando a mais de 10 milhões de reais. 10,8 milhões. Mas, não se engane, não. Essa história do Bolsa Família sustenta Lula até hoje. Eu disse isso aqui que eu vi uma senhora recebendo o Auxílio Brasil pago pelo atual presidente, pela nação, né? Mas pelo atual presidente com o cartão do Bolsa Família. Aquilo é um estrago na cabida. Quem tá te dando isso aqui? É o Bolsa Família. Não, mas e Auxílio Brasil que o Bolsonaro... As pessoas podem não ter entendido isso. Houve uma falta de estrutura logística pra trocar esses cartões imediatamente. não houve nada nesse sentido. Então, eu penso assim, nesse efeito, desse apego ainda ao Bolsa Família. E agora aconteceu um caso aí, todo mundo viu, impossível não ver, que viralizou de um empresário, né? Que foi pras redes, vazou, ele gravou pra um grupo de WhatsApp, mas ele dando um sacolão à mulher, dando uma marmita a uma senhora, e ela falou, é Lula ou Bolsonaro? Aí ela falou, é Lula. Então, ó, é a última quentinha da senhora. Ah, não vi isso. Rapaz, olha isso... Porque o Twitter dispara muito... Eu sei que MST já caiu em cima, ou foi parar no Fantástico Domingo, o cara pedindo desculpas, detonou a vida dele. Não pensa que não. A campanha de Bolsonaro... Então, tudo que tá relacionado... Só desculpa, perdão. Tudo que tá relacionado a essa questão de alimento e Bolsa Família e sacolão, tá muito apegado, atrelado ao Lula. Nem que ele não esteja fazendo nada, porque a gente sabe que... A campanha de Bolsonaro tem insistido nisso, tem até a musiquinha, né? De que Bolsa Família não existe mais e que é o auxílio do Brasil do Bolsonaro. A campanha tem tentado emplacar isso. Mas é difícil. Conversava com o Chábel aqui no intervalo sobre essa lembrança, né? Vai ser uma eleição da lembrança. As pessoas vão ver o que ela... É uma eleição afetiva, sobretudo pra essas parcelas que são as maiores. Até um salário mínimo, de um a dois salários mínimos, que são os beneficiários desses programas sociais de governos, que não são de pessoas, são de governos. Tanto teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, do Temer, agora do Bolsonaro. E seja quem for presidente, vai ter esse programa assistencial também no próximo governo, independentemente de quem seja. Mas há essa memória afetiva de comparação. Então, isso vai ser um fator predominante. E aí eu lembro aqui nossa entrevista, nossa conversa com Ricardo André Vasconcelos, né? Infelizmente, o país vai pra uma eleição presidencial em que um grande debate é quem é o pai da esmola. Olha só que tristeza pro nosso país. Tantos problemas estruturais, tantos problemas na área da educação, da saúde, tantos problemas na questão de desenvolvimento econômico e nossa eleição sendo definida em quem é o pai da esmola. Infelizmente. Dando crédito, foi a frase cunhada aqui pelo Ricardo André Vasconcelos na nossa última entrevista, Nogueira. É, de fato é. Bom, os nomes estão aí, as campanhas estão postas no rádio, televisão e internet. Você me permite já estourar? Cristiano, já vai puxar na sua orelha mesmo? Eu fui ouvindo a campanha de rádio, né? E a gente tem obrigatoriedade aqui. Eu acho que tem marqueteiro que precisa rever a sua vida. Tem uma campanha de uma candidata que ela fala várias vezes e não fala o número dela nenhuma vez. Como que o ouvinte vai saber em quem votar se não fala o número do candidato uma vez? Tem marqueteiro precisando revisar isso. Quem coloca os programas no ar sou eu, que estou operando a mesa aqui, sete horas da manhã, meio-dia, de segunda a sexta. E o Beto, sábado, quando ele trabalha sábado, lá uma vez ou outra, muito pouco, né? O Marcelo. Mas eu coloco e fico prestando atenção. Cara, mas eles passam muito longe de um nível de qualidade daqueles dos anos 90. Está muito ruim. Está muito ruim. Infelizmente, muito ruim. Não sei se é por falta de dinheiro ou seja. Dinheiro, por falta de dinheiro não é, né? Acho que é de estratégia mesmo. Sei lá. Infelizmente. Bom, Arnaldo, obrigado. Bom dia. Doutor Charbel, mais uma vez, muito obrigado por essa injeção de conhecimento que o senhor nos aplicou aqui hoje. Tenha um bom dia também lá a toda a equipe. São 9h24 em Campos. São 9h24 em Campos.